Os acabados do primeiro mês do meu filho João, o canal estava um pouquinho abandonado porque ele nasceu e eu estava sempre sendo dedicada, né? O parto foi cesárea e a recuperação é um pouco mais complicada, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês com detalhes o que usamos nesse primeiro mês. Pronto, meninas, deixa eu mostrar o que usamos de lenços, tá? Lenços, usamos esse pacote aqui da Evercare, que é a marca que vem na Drogaria São Paulo. Aqui eu só encontro na Drogaria São Paulo. É com 48, esse aqui é sem fragrância, sem cheiro. Usei esse aqui também, Baby Dove, com 50. Esse aqui da Huggies, com 48. Esse aqui da Johnson, usei dois. Os dois... Os dois com 96. E usamos também esse outro pacote aqui da Huggies. Usamos 38 unidades desse pacote. Aí o total são de seis pacotes de lenços e 376 unidades. De fralda, usamos uma unidade dessa daqui, Benny, Gafford, Baby, foi uma amostra. 20 desse pacotinho aqui da Baby Sec. Desse da Creme foram dois pacotinhos. Aí cada um tem 32. E 32. Dessa aqui da Huggies, 60. E da Pompom, da antiga, usamos 25 unidades, tá certo? São essas. E de fralda, usamos 215 fraldas. Álcool em gel. Vejam só. Usei seis álcools. Seis álcools em gel. Medicação, estamos no Aptamil. Três latas usamos. E tem uma já em uso, né? Eu tô amamentando também, tá gente? É porque eu machuquei muito meu peito na primeira semana. Aí resolvi entrar com a fórmula. Aí eu fico intercalando. Medicação. Acabou esse colíbeis. Já estamos usando o outro, já. São os produtos que não acabaram. É, tem esse sabonete da Granado. Esse Natura Mãe Bebê também. O olhinho. Que eu tô usando pra tirar o excesso da pomada. Quando eu tava usando essa daqui, ó. Também, a Anistatina. É, tá vendo? Ela tá aqui, ó. Que eu usei um pouco. Que meu bebê ficou assadinho. Aí eu fiquei usando ela e usava o óleo pra tirar o excesso dela. É, Bepantol. Tá aqui assim, ó. Essa é da pequena. Gás. Eu usei algumas unidades. Que eu não vou contar aqui. É álcool em gel também, ó. Que a gente usa todos os dias, todo momento. A hastes também, estamos usando. Essa aqui pro ouvido e essa aqui pra limpar o nariz. Algodão. Algodão, já usei dois potes desse. Tá? Esse aqui é o terceiro. Que eu já usei uma boa parte, tá vendo? Bufetal, estamos usando. Salsep. E esse dose D, vitamina D. Estamos usando também soro pra fazer nebulização. E já tem outro álcool 70, pra dizer, em uso. Lembrando que o álcool 70 não só foi ele que usou, eu também usei, tá, gente? E estamos usando até hoje. Eu e ele. Ele no umbigo e eu na cirurgia. E foi isso, ó. Esse aqui ainda tá em uso, não acabou. Quando acabar eu trago, não mexe que acabar. E ali é o que acabou. Tá certo? Eu vou ficar, sim, postando os vídeos dos acabados, mas é bem complicado, né? Manter os vídeos e cuidar do bebê. Então é isso, tá? Se inscrevam aí no canal. Deixem nos comentários, dicas pra os próximos vídeos. Espero que tenham gostado. E vocês, gastaram quanto aí com o bebê de vocês? Esse aqui foram nossos acabados, tá bom? Depois eu faço um tourzinho pelo quarto e mostro ele, tá? Beijo, até logo.